Estamos aqui protegendo o nosso filhotinho do Sucumimos que acabou chegando para tomar o nosso território. Olha só ele ali, olha só. Tá em posição... Opa, o filhotinho tá querendo ir tomar água. Vou ameaçar ele. Vai pra lá, Sucumimo. Vai pra lá. Olha só. Ali, eu tô tomando água. Por enquanto ele não atacou, né? Não tentou atacar o nosso filhote, pelo menos. Ele tá mais de boa, embora ele ameace. Mas a gente vai ficar de olho aqui nele. Eu acho melhor até a gente tomar o território de volta. Porque ele chegou aqui ameaçando, pegou o laguinho e ficou, né? Opa, opa. Opa. Aí, ó. Vamos levar pra cima. Vamos lá. Olha o Sucumimo, só tá olhando, só observando. Ele deve estar esperando o momento certo pra atacar o filhote. Pronto. Aqui, ó. Vou até dar uma ditadinha. Mas sempre observando, claro. Vou olhar ao redor também pra ver se tem alguma coisa. Nada. Tô tranquilo. Pelo menos eu não vi nada. Ali tem uma carcaça de avaceratops, que a nossa fêmea havia pego. Olha só. Opa, opa. Ah, não. Ele só tava nadando. O nosso ninho tá bem ali também. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar pra lá. Até pra chocar pra mais um ovo. Vamos ver se a gente consegue um irmãozinho aqui, ou uma irmã, pra nossa filhinha. Deixa ela comer, né? A gente trouxe ela até a comida do Orodromeus aqui. Se alimente, filhinha. Coma. Enquanto isso, ele fica ali observando, tomando água. Fingindo que não quer nada. Se chegar muito perto, já era. Aqui pra ti, ó. 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 Vem aqui, vem aqui. Tá ameaçando. Filhetinho tá ali? Tá, tá ali ainda. Tá de boa. Bom. Vamos ficar aqui em volta e deitar do lado. Pronto. Opa, 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 opa. Olha ali, olha ali. Tá atacando. Eita. Ah, não. Quase. Ah, vou dar. Agora, agora, agora. Não, quebrei a p... Aí, mordi. Vai, 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 vai. Não. Tá mordendo. Não. Tô tomando mordida. Tô tomando mordida. Nossa. Me expulsou. Beleza, vamos recuar. Vamos recuar. De boa, filhetinho. Tem que sair correndo. Vamos sair daqui. Beleza. Aí, ó. Nossa. Eu não vi que tinha um degrauzinho ali. Ainda bem que ele não finalizou. Se tivesse finalizado... É que ele saiu bastante ferido também. Por isso, olha lá, ó. Vocês podem ver que ele tá bem machucado. Até deitou agora. Então, provavelmente, ele também achou que ia deitar. Nossa. Foi totalmente surpresa isso. Ter quebrado a perna. Eu achei que ia conseguir ficar certinho atrás. Vocês viram? Certinho. Mas, né? O degrau me eliminou. Quase. Quase me eliminou. Bom, vamos ficar aqui deitado. O nosso filhote, eu acredito, que tenha se escondido. Porque viu o perigo. Que, aliás, eu nem sei onde é que ela tá. Onde é que ela tá? Não sei. Pronto. O sangramento já passou. E a minha perna também já se recuperou aqui completamente. Eu estou em tela 4, então. Nossa. Essa batalha foi... Foi sinistra. Filhetinho aqui, ó. E aí, filhetinho. Conseguiu se esconder? Muito bem. Será que o Sucumimos está na pior também? Tipo, a gente viu antes que ele estava bem machucado. Mas eu não sei quanto, mais ou menos. Deixa eu chegar mais ou menos perto. Olha, ele está com o nariz. É, ele está bem machucado. É, deve estar mais ou menos que nem eu, assim, mais ou menos. Bom, ó. Olha, eu posso ir tentar pegar de repente. Será? Você levantou? Viu que eu estava me aproximando? Venha. Não, não. É melhor não. Eita, eita. Ah, não. Toma. Não, de novo, velho. Toma, toma. Mordi. Não. Aí. Aí. Consegui. De novo. Essa foi pura sorte agora. Cara, quase que ele me eliminou, velho. Vou deitar aqui do lado. Aí. Deu-me sorte que era um sucumilmus jovem. Não estava completamente adulto. Então, deu para ficar de boa. Não. De novo, velho. Quebrei a perna. Que burro. Ainda bem que no final deu tudo certo. A nossa fêmea ali está gritando. Deve estar... É, ela viu que a gente eliminou aqui o sucumilmus. Aí, fêmea. Gostou? Ó, deu um grito, ó. Retribuiu. Nossa, que horrível isso. Mas, tudo bem. Estamos agora aqui recuperando. De boa. Pelo menos eu não tomei nenhuma mordida. Talvez se eu tivesse tomado uma. A gente estaria mais ou menos estar lá quatro com o sacramento. A gente ainda está vivo. Mas, nunca se sabe, né? Olha que filhotinho. Calma aí, filha. Fica tranquila. Agora tu está bem. Não tem mais nenhum perigo. Tem um ninho que a gente tem que voltar, aliás. E tentar chocar mais um ovo. Peraí. Acho que eu tinha escutado alguma coisa. Não, não escutei. Não, pelo menos não repetiu. Ah! Ah, é um gale. Olha o gale, velho. Vai pra lá, gale. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Pegou um gale loucaço, tomou água e foi embora. Então tá, né? Deixa eu só comer porque eu preciso. Aí, vamos se alimentar. Vamos encher essa barriga. Eu também vou precisar tomar água, né? Será que a fêmea tá bem? Ela tá deitada há mó tempão ali. Já vai ficar de noite. Falta pouco, ó. Tá descendo ali. Deixa eu tomar água agora. E pronto. Estamos bem. Aí, ó. Tá subindo o tanque. Agora eu vou deitar aqui do lado da carcaça e ficar protegendo. Enquanto isso, o filhotinho ali e a filha foi junto com a nossa mãe. Ela protege. Ela deve tá bem agora, eu acho. Só tá deitada ali por causa do sol mesmo. Não se escantar muito. Bom, fica aqui. Já amanheceu. O dia está muito lindo. Olha só. Tá quase, quase no meio dia, aliás. A fêmea aqui tá em cima do ninho, chocando mais alguns ovos. O nosso filhotinho já cresceu. Olha ali, ó. Nossa, agora já se tornou uma fêmea adulta, praticamente. Ainda falta um pouquinho, mas... Já tá ali, ó. Como cresce rápido, né? Parece até que a gente dá biotônico. E, bom, a carcaça do sucumimos, obviamente, já terminou. A gente caçou alguns outros orodromeus, já que não chegou nada durante a noite. Tipo, paque, gale, estego, traique. Nada, nada, nada. Então, né. A gente acabou. Tendo que caçar orodromeu mesmo. Orodromeus e Piscitaco. Falando em paque, até eu falei o nome dele. A gente escutou um paque por aqui. Eu acho que ele tá pra cá, na real. Na real, eu acho que pode ser até uma família gigante de paque ou um grupo de paques. Pelo menos eu escutei uns dois gritos, mais ou menos. Mas pode ser que seja do mesmo. Tem isso também, né. Acho que era por aqui, ó. Bom, se não chegou na parte da noite, vai chegar. Agora. Ainda bem. Vou dar uma patrulhadinha. Vou deixar as fêmeas aqui no ninho. Vou até mandar um F aqui, ó. Será que elas vão entender? Boa, a fêmea deitou, né. Será que vai me seguir? Deixa eu ver. Não. Vou dar um grito. Não, não, não. Ah. Não, não. Entenderam, ó. Tão parado, ó. Ah, beleza. Deixa eu ver. Não, não tá seguindo. Tá tranquilo. Eu achei que com o grito ela ia seguir ali. Mas beleza. Olha aqui. Eu sabia que era um paque. Ele aqui, ó. Pequeninho. Ah, filhotinho, velho. Ah, não dá vontade de caçar. Eu sabia. Eu falei que tinha ouvido. Mas o que eu lembro não era filhote o grito. Ah, então deve ter um por aqui, ó. Vamos ver se a gente acha. Se tem filhote, tem adulto. Deixa eu ver se eu acho. Bom, não vale a pena caçar um filhote. Até porque, primeiro, eu não tô com fome. Segundo, é um filhote. Então não dá tanta comida. E terceiro, pode ser que tenha um adulto por aqui. Ó. Ali, ó. Ah, eu sabia. Olha só. Foi aqui. Eu falei que não ia caçar e tô correndo atrás, né, do coitado. Você não vale nada. Vou ameaçar, pelo menos. Vai pra lá, ó. E o filhote. O filhote deve estar ali tomando água. Opa. O que foi isso? Ah. Deve ser a nossa filha. É. A fêmea tá ali, ó. No ninho. Caraca, que susto. Eu achei que tava atacando. Ah, agora a gente perdeu os dois. O filhote e o adulto. Ah, mas a gente não tava com fome. E eu acredito que também a nossa filha ali e a fêmea também acabaram de comer o Herodromeus. Então, devem estar bem. Mas a gente perdeu os packs. Que triste. E agora que sabem que tem bar e não vão vir aqui tomar água. Pelo menos a manada ou a família. Olha lá, ó. O que que a nossa... Ah, não, velho. Ela tá ameaçando ali o pack. Sai daí, filha. Deixa o coitado do pack. Isso. Vem, vem, vem. Vamos dar amizade. Aí, ó. A fêmea se levantou e sentou, né. Tá bolado. Olha lá, ó. Foi embora. Eu vim passando correndo ali. Uma hora depois... Olha lá, pessoal. O que eu acabei de ver. Ali, ó. Olha ali, ó. Um espinossauro, velho. Chegou ameaçando ainda. E beleza. Já não basta um sucumimos que roubou nosso território no começo. Agora tem um espino. Não parece um espino adulto na li... Ou é? Ah, não. Espino adulto, sim. Eita. Vou ameaçar. Não, não, não. É nosso. Vai pra lá. Na real, não parece ser adulto. Parece meio pequeno. Ou a gente que é grande demais também. Vai pra lá, velho. Esse aqui é nosso território. Ha! Tá em posição, ó. Ih, rapaz. Vai dar problema. Será que a gente elimina esse espino? A fêmea aqui tá bolada. Cadê a nossa filha? Ih, rapaz. Ela sumiu. Não. Tá escondido. Fica aí escondida, filha. A gente vai tentar defender aqui um pouquinho. E tá com fome, velho. Olha a magreza do bichano. Tá com fome. Não, a gente tem um ovinho. Ah, nós vamos ter que deixar o ninho, será? Nossa. Eu vou tentar dar uma mordida. Não, se bem que é uma mordida do espino adulto, ela é adulto, ó. E eu já era. Ah, e agora, galera? Tô em dúvida. Olha, ele tá vindo. Ah, velho. Não dá. Não tem como. A gente vai ter que vazar. Não tem como. Vou apertar 4. É. Olha lá, ele tá vindo correndo. Olha ali, ele saiu do mato. Olha ali. Ó, deu uma mordida. Tá mordendo. Nossa. E aí? Não, agora já era. Agora não tem o que fazer. Agora não tem o que fazer. Vamos vazar. Não. O ninho. O ninho. Ó, a fêmea ali já tá... Eu não sei se é a fêmea... Ih, tô confuso agora. Eu não sei se aquela ali é a fêmea ou a filha. Ó, tá voltando correndo. Que é treto com o espino ainda. Um quer ir embora. Uma quer ir embora, na verdade. E a outra quer lutar. O que eu faço? Nossa, vamos ajudar. O que tem que fazer, né? Vamos lá. Tá podendo deixar ela sozinha. Bora, 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 bora. Cadê? Sumiu. Sumiu? Ué? Desapareceu, velho. Tem que cuidar pra não quebrar a perna de novo. Pela terceira vez. Onde é que tá? Ali, ó. Ali, 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 ali. Bora, 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 bora. Toma. 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 Ah! Aqui tem coragem. Destruiu o ninho mesmo, ó. Eita, a gente tá sem ovo, velho. Não. Você irá apagar, espino. Olha só. Tá em posição. Ih, rapaz, vai alcançar. Corre, 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 corre. Ih, já era. Vamos vazar, não tem o que fazer. A gente tá sem linha agora mesmo. Vamos apertar 4. Aperta 4. O espino tá boladaço, né? Que a gente mordeu. É, vamos sair. Não foi dessa vez. Vamos embora. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, a gente foi expulso aqui do território por causa do espino, mas a gente quase deu cabo dele, hein? Mas ele eliminou o nosso ninho ali, então não tinha mais por que ficar, né? Então vamos embora. Vamos ficar aqui numa vida nômade. Agora que a gente tem a nossa filha crescida, vai ser mais fácil caçar outros animais, outros dinos. Bom, valeu então. Fui! Tchau, 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 tchau.